Galera, Velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox, novamente dentro da creche do Bambam cheia de passagens secretas. E vocês estão percebendo que eu estou em um local diferente, porque eu estou viajando e o Novote não vai participar do vídeo, porque eu estou sozinho e só tenho um computador aqui, beleza? Chegou a atualização e tem novos monstros do capítulo 2 para procurarmos juntos. Então, bora começar pela parte do capítulo 2, né? Para quem acompanha essa série, sabe que é só entrar nessa porta, aí você corre, tem um monte de setas aqui no chão indicando o caminho e... Cheguei no elevador e o Jumbo Josh vai aparecer, né? Todo mundo já sabe que vai aparecer dois braços gigantes de Jumbo Josh em 3, 2... Ih, apareceu antes da contagem. Acabei de chegar, já achei o cartão, né? Clássico para abrir esse portão, o cartão laranja, né? E deixa eu olhar aqui, porque da última vez o Novote encontrou uma transformação aqui no teto e estava muito escondida. Pode ter aqui no chão, no teto, em qualquer lugar, então temos que observar com muito cuidado, galera. Nada por aqui, nada por ali. Esse cartão aqui eu também vou precisar, porque ele abre aquela porta rosa, né? E aí, para que lado eu vou primeiro? Para esse ou para esse? Eu sempre começo por esse? Então, eu vou nesse daqui. Eu tenho certeza que tem uma passagem secreta escondida. Olha! Encontrei! Nossa, duas já? Que rápido! Esse aqui é o... Slow Celine Baby! Eu nem sabia que o nome desse caracol era Slow Celine. O Novote tinha me falado mesmo, agora que eu lembrei, porque ele jogou o capítulo 2, né? No jogo original, mas eu não cheguei a jogar. Esse aqui é o... Filhote! Olha, galera! Ele só tem um dente. Eu nem sabia que caracol tinha dentes. Então, a primeira transformação do caracol foi essa daqui. É o filhote. E já tem outro! Outro caracol! Olha! É o caracol zumbi! Então, são várias versões do caracol. A gente já fez várias versões do filhote de Opila Bird. A gente já fez várias versões do xerife. E agora, várias versões do caracol. Tem aqui o filhote e o... Zumbi! Nossa, que da hora! Olha esse caracol zumbi! Comenta aí no final qual foi a sua versão preferida desse monstro aqui. E essa porta, se não me engano, ela não abria nos episódios passados. Agora, deve ter muitas transformações secretas que eu já vou procurar. Ah! Que isso? O que tá escrito ali? Perigo! Eita! É uma porta... O que é isso aqui? É uma armadilha? Ah, não! Eu lembro disso! Eu joguei um jogo que era tipo um hobby e tinha essa passagem. Você tem que cair aqui e entrar na porta, né? É como se fosse um banquinho. Vamos lá, zumbi! Muito cuidado pra entrar na porta. E temos... Mais bancos. Nossa! Ali! Achei! O que é? Será que é o que eu tô pensando? É um caracol meio de amongas? É o que parece! Caracol de amongas. Então, eu vou ter que tomar muito cuidado para ir pelo cantinho e chegar lá. Caracol gruda na parede? Acho que sim, né, galera? Ele tem um corpo gosmento e consegue andar pelas paredes igual uma aranha. Ou não? Ou é lesma que anda pela parede? Eu nem sei. Porque caracol tem essa carapaça bem pesada. Acho que ele não consegue andar pela parede, não. Me digam aí se caracol anda pela parede ou não. Mas nesse jogo, um caracol zumbi consegue. Vamos lá. Tem que subir nessa máquina de refrigerantes. Se eu conseguir, pula aqui. Ah, não! Eu perdi! Voltei. Tem que tomar muito cuidado para pular aqui. Pula aqui. Nossa, eu tô tão gigante assim. Será que eu vou ter que virar humano mesmo? Não. Eu vou de caracol zumbi porque eu tenho que conseguir essa transformação. E não vai dar. Ah, eu tô muito grande. Ai, socorro! Ah, não. Será que eu tenho que pular nesse banco e pular para lá? Eu tô achando que é isso. Porque esse banco não estaria aqui à toa. Então vamos lá. Calma. Lá vem o banco. Pula aqui. Depois você entra aqui nessa passagem. E eu faço o quê? Fico perdido? Não, vou ter que voltar mesmo. Vou ter que virar humano, né? Não queria, mas esse caracol tá gigante demais e essa carapaça tá pesando. Não vai dar pra passar. Você vai pra cá. Pula aqui. Eu acho que é impossível. O novó tinha que tá aqui pra me ajudar porque ele sempre consegue essas passagens, ó. Agora eu tenho que ir andando com muito cuidado, como se fosse uma aranha pela parede. Você chega aqui e... Nossa, foi por muito pouco. Quase que eu conseguia. Calma aí. Agora vai dar certo. Esse Among Us não vai fugir de mim, apesar de não estarmos no jogo do Among Us. Aqui. Pronto. Peguei! Uhul! Bora ver como é que ele é. Ele tem um capacete. Nossa, gostei muito desse, hein? Um caracol com roupa de Among Us amarelo. Combinou muito, né? Porque ele é amarelo. Então ele já tá com um corpo de capacete. Ele tá usando logo uma roupa toda, né? Vambora. Agora eu tenho que passar. E ali tem um botão. E aquela porta vermelha é um botão ou um cartão. Acho que a visão de caracol é muito boa. Preciso usar óculos o mais rápido possível. Ai, ai, ai. Socorro. Eu tenho que andar também porque o banco não leva o caracol. Pensei que ele levasse fosse automático. Passa pra cá. Agora quando for, vou sair correndo ali. Corre. Pula. Boa. Consegui. Esse aqui é automático. Agora é só pular pra aquele outro banco. Tô no último banco. Ih. Não acredito. Eu preciso... Onde foi que eu encontrei, galera? Esse martelo de pedra. Quem lembra? Eu encontrei no episódio passado. Foi no retrasado. Eu até mostrei pro Novot. Só que eu não lembro onde é que tá esse martelo de pedra. Vou ter que procurar em algum lugar. Depois eu volto para usar e destruir a parede. Será que esse caminho só tem pra usar o martelo de pedra? E aqui? Ah, não. A porta tá trancada. Eu vim aqui pra nada, então. É isso mesmo. Ai, ai, ai. Eu vou ter que voltar. Uhul! Se eu cair, eu volto pro começo e vou embora daqui. Ok. Então, ali já tem uma transformação que precisa do martelo de pedra. E vamos em busca de mais. Só que antes eu caí. Eu ia falar. Só que antes eu vou pedir o like. Acabei caindo. Então, deixa o like aí da queda livre. Vou contar até três. E você deixa o like. Vamos lá? Um. Dois. Três. Obrigado pelo seu like. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal clicando no botão inscreva-se. E se você deu like, comenta. Eu dei o like da queda livre. E agora? Como é que eu saio daqui? Socorro! Ai, ai, ai. Estou aqui no parque do Opila Bird. E me veio uma memória de que o martelo de pedra tá por aqui. Quer ver? Deixa eu virar o bano. Pega aqui. Quebra. E... Ahá! Eu sabia! Era ali que tava. E eu tenho que sair correndo, hein? Porque essas partes se mexem. Corre. Vem pra cá. Pega o martelo de pedra. Agora sim, eu vou poder descobrir que transformação é essa. Deixa eu só colocar aqui no lugar do machado. Peguei. Estou pronto para quebrar a parede. Galera, esse mouse aqui tô achando estranho porque essa mesa é lisa. E o mouse eu não tô conseguindo mexer direito. Ah, desculpa. Será que é por isso que eu caí naquela hora? Mas eu nem usei o mouse pra pular. Eu usei o teclado. É porque eu sou ruim mesmo, né? Desculpa, galera. Tô colocando culpa na mesa, mas é porque eu sou ruim. Voltei aqui e bora lá. Como humano, eu acho que é muito mais fácil do que com caracol, né? Qual será a transformação que tem ali? Será que é a mãe do caracol? Porque sempre tem. Já teve a mãe do Bambam. Já teve a mãe do xerife. Ou a pila-bã de família. E... Tcharam! O que que é? Olha! Precisa do cartão? Como assim? Peguei! Bora ver quem é. Olha... Nossa! Eita, galera! É um caracol gigante com dentes de tubarão e olhos muito malucos. Ele é tão gigante que já tava difícil... Peraí! Agora fez sentido! Eu quebrei a parede e apertei um botão, usei o cartão e a porta abriu. Então aquela porta dava pra abrir, galera. Foi totalmente sem querer querendo. Deu certo! Ok, então vamos passar. Eu sou o caracol gigante passando aqui pelo caminho. Muito cuidado! Tantararã! Aqui é uma sala de controles. Encontrei mais um caracol! Quantas versões a gente já encontrou de caracóis? Umas quatro? Cinco? Esse aqui é o caracol das cores perdidas. Tem todos os monstros da creche do Bambam com cores perdidas, né? E agora chegou a vez do caracol. Se bem que o xerife... Não teve, né? Não teve não, não lembro. Aqui não tem nada. E aqui? Eu tava dando uma olhada. Embaixo dessa sala aqui, tem uma passagem secreta que precisava de uma chave de fenda. E eu fui logo lá e peguei, pra não perder tempo. Deixa eu passar aqui. Olha isso aqui, galera. Tem essa parte aqui que pode abrir com a chave de fenda. E essa é a escada. Primeiro eu vou pela escada, pra ver o que tem por aqui. Nossa! Que isso? É um labirinto? Vixe! Tem uma porta aqui, que tá fechada. Que porta é essa? Não tenho ideia. Então, o único jeito é ir pela saída de ventilação usando a chave de fenda. Será que tem mais uma transformação do caracol lá? Eu acho que sim. Bora ver com muita calma. Passa daqui. Que lugar é esse? Que isso? Do nada... Ai! Opila Bird! Tem um Opila Bird aqui e uma transformação ali. Se eu cair, o Opila Bird vai tentar me pegar, galera. Ai, ai, ai. Espero que eu não caia. Bora. Vai, banco. Nossa! Eu caí! Socorro! Sai, Opila Bird! Pronto! Nossa! Ele sobe aqui! Eu sabia! Socorro! O Opila Bird tá me seguindo. Será que ele pula pelo banco também? Sai, sai, sai! Ih, trolei ele. Se eu subir nessa cadeira... Haha! Ele não me pega. Isso aqui na parede é uma transformação? Não, não. Uma luz. Eu pensei que fosse uma transformação e ele ficou ali na cadeira. Pronto. Consegui parar o Opila Bird. E agora, bora ver se eu consigo pegar essa transformação do caracol, porque é amarela. É o caracol ali. Dá pra ver, né? Tem os olhos. Aqui, vou andando, andando, andando. Peguei! E é o caracol feito de blocos. Olha que legal. Gostei. Bonito, hein? E agora, como é que eu faço pra sair daqui? Ai, ai, ai. Sai, Opila Bird. Por onde que eu vi mesmo? Eu nem lembro. Ixi, agora que eu fiquei preso pra sempre. Ai, ai, ai. Nossa! Agora, pra voltar, eu vou ter que me teletransportar de alguma maneira. Eu vou lá pro Underground. A parte de baixo da creche do Bambam, cheia de máquinas. Será que aqui tem alguma transformação secreta? Ai, ai, ai. Por aqui. Opa! Nossa! Porta do Bambam, do Captain Pharoos e do Jumbo Josh. É que tá falando que eu preciso de uma chave verde. Eu vou entrar na porta do Captain Pharoos. Que isso? Nossa! Tá cheio de eletricidade e armadilhas. Ai! E eu preciso do... Não acredito, eu tinha isso. Onde é que tava? Acho que é bem aqui em cima. Calma. Volto pra cá. Teletransporto pro Underground de novo. E tava bem aqui na minha frente. Eu devia ter pego. Todo item que você vê, você tem que pegar nesse jogo. Porque você vai acabar precisando de alguma maneira. Ihuuu! Pronto! Agora sim. Só sei que tem um Captain Pharoos me esperando pra me atacar. Eu vou destruir e sair correndo, né? Ai, ai, ai. Corre! Corre, corre, corre! Tchau! Tchau! Olha aqui! Peguei! É o Captain Pharoos original? Uai, eu nunca tinha pego esse aqui não. Acho que é um dos primeiros. E agora? Quem será que vence? Eu ou o Captain Pharoos original? Mas eu não sou o original? Cadê ele? Ahá! Somos gêmeos! Vamos lá, correndo aqui! Ihuuu! Tchau, Captain Pharoos! Você vai ficar aí pra sempre. Eu vou embora. Fui. Aqui, na porta do Bambam, eu não lembro de ter entrado. Vamos ver. Vou virar o mano e cheguei. Duas portas. Essa ou essa? Eu vou nessa. Ai! Até que essas portas aqui estão cheias de armadilhas. Eu tenho que tomar muito cuidado. Vou pra essa agora. Uhul! Essa ou essa? Será que dá pra ver? Ah! Nossa! O monstro roxo de Rainbow Friends me pegou! Então, tem o Bambam. Bem aqui. É o Bambu original? Nossa! Eu não tinha pegado ainda o Bambu original. Esses aqui eu perdi, ó. Todos. Mas tudo bem. Pelo menos, consegui vários monstros do capítulo 2 do Caracol. Consegui também o Captain Pharoos original e o Bambu original. Valeu por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E tchau! Tchau!